O que você tem pra dizer pra Cristina? Olha, Cristina, nós não vamos voltar, porque não tem como. Você não quer voltar pra ela? Não tem muito forte, ainda mexe com, sabe, o João, com emocional, sabe, essas coisas assim. Você já teve alguém nesse um ano? Já teve com alguém? Hoje eu tô sem ninguém, sabe, João? Eu quero dizer, eu tenho uma pessoa assim, mas nada sério assim, também, nada de, sabe... Não tem compromisso com ninguém? Com compromisso com ninguém e tal, sabe, João? Bom, então você não volta pra ela? Não volto, João. Não vou forçar, não tô aqui pra forçar nada, cada um tem a sua opinião, tem a sua decisão. Eu agradeço você ter vindo, você vai pra ali porque eu tenho que revelar, obrigado, viu?